O sorriso de Cláudia tem história. Nasci sem nove dentes, né? Eu tinha o dente de leite, não tinha o dente permanente. E essa busca, desde pequenininha, pelo dentista e pra voltar a reabilitar os dentes, me levou a fazer a odontologia. E pessoas que nascem sem dentes não tem mais o problema. Já vem, instala o implante e sai na mesma sessão. Mas os pesquisadores querem mais. Devolver ao paciente o próprio dente perdido. A partir do tratamento com células-tronco encontradas nos dentes de leite, cientistas tentam desenvolver um tecido dentário de verdade. Se nós conseguimos, através de tecidos do ser humano, reconstituir com as mesmas características, não tem nada igual do que o próprio tecido dental. E o que dizer do barulho desse motorzinho? É de tirar qualquer um do sério. Um dia, este incômodo pode deixar de existir. Uma pesquisa da Universidade Federal de Brasília conseguiu isolar as células-tronco do dente de leite para tratar qualquer tipo de infecção dentária. Mais do que esperança, a cada dia, as pesquisas se tornam realidade. A longo prazo, mas em duas, três décadas, muitos tratamentos vão fazer parte da vida de milhares de pessoas. E a liberação dos estudos com as células-tronco embrionárias acelerou este processo. A grande vantagem das células-tronco embrionárias é que são as únicas que têm o potencial de formar qualquer tecido. Esta pesquisadora é pioneira nos estudos com células-tronco retiradas a partir do embrião criado em laboratório. Procedimentos com células-tronco adultas e agora embrionárias são testados em cães da raça Golden Retriever, que tem tendência à distrofia muscular. Células de cães saudáveis são injetadas em outros com a doença. Os cientistas notaram a melhora dos animais e estão animados com um futuro próximo. Esses dois experimentos vão ser muito importantes para nos direcionar e dizer quanto tempo a gente pode esperar para ter resultados. Qual vai ser o comportamento dessas células no corpo. Porque o maior medo que a gente tem quando se fala em tratamento é primeiro formação de tumores e outro risco que a gente tem é de formar um tecido diferente daquele que você quer. Então imagina que eu estou injetando porque eu quero formar músculo e a célula resolve que ela quer formar osso. Enquanto a cura não chega, estes pequenos pacientes fazem uma terapia muito especial. As crianças recebem a visita dos amigos do laboratório da USP. O tratamento ajuda a melhorar a coordenação motora e a alegria faz com que a dor fique de lado.